Um rapaz de 25 anos, ele foi morto a tiros na região central de Santa Efigênia de Minas. Olha só, de acordo com a polícia, o crime pode ter ligação com o tráfico de drogas na cidade. Nós vamos falar de Santa Efigênia de Minas, tá? E como é que isso tá lastrando pra toda a região, né? Testemunhas disseram aos policiais que a vítima estava sendo ameaçada por duas pessoas, mas nenhum suspeito foi preso. Certamente, né? Quem narrou essas ameaças deve ter falado alguns nomes pra polícia. Certamente, né? Certamente.